Vamos, vamos, vamos! Fala, torcida. Aqui é o mascote, o atacante do Pousão. Eu achei muito bom, pois eu estava lá no São Caetano, como eu tinha contrato lá com o São Caetano, e logo em seguida já demonstrei o meu interesse de voltar para o Pouso Alegre. Pedi para ser emprestado, o treinador conversou comigo e eu falei que queria voltar, que aqui eu me sentia bem, que querendo ou não já sou da casa, né? E essa volta minha aqui para o Pouso Alegre foi uma decisão mais minha do que dos meus empresários, do que do clube do São Caetano. E eu preferi estar aqui, pois aqui eu me senti feliz ano passado e certamente me sentirei feliz aqui esse ano também. A minha segunda passagem está sendo melhor que a primeira, sim, em alguns aspectos, pois na minha primeira passagem, como eu nunca tinha jogado no futebol mineiro e passa por um período de adaptação e tudo, aí como já vim jogando no ano passado, esse ano já entendi como é que se joga o campeonato mineiro e com certeza esse ano vai ser melhor que o ano passado, se Deus quiser. A recepção do grupo foi boa. Eles, quando me viram aqui, nem acreditaram que eu tinha voltado, pois uma semana antes eu tinha feito um jogo treino contra eles, aí cheguei aqui de surpresa e foi uma recepção maravilhosa. Cara, como enfrentou a Pousa Alegre? Assim, quando eu fiquei sabendo que o jogo treino seria contra a minha ex-equipe, eu botei na cabeça, nossa, mano, como é que vai ser a minha reação de ver o meu ex-companheiro? Fiz, é, mas eu botei na cabeça que eu estava defendendo o São Caetano e que lá eu tinha que defender as cores do São Caetano e num momento algum desrespeitei a equipe do Pousa Alegre e joguei como eu jogo sempre. A sensação de ser campeão com o Pousa Alegre foi muito boa. Foi meu segundo título como profissional, certamente o primeiro a gente nunca esquece, mas o segundo também não vou esquecer, pois foi um ano muito vitorioso para o Pousa Alegre, não só para mim, mas como para a instituição Pousa Alegre. Foi um ano em que a gente fez um excelente campeonato e fizemos excelentes partidas e, graças a Deus, a gente se consagrou campeão do campeonato e conseguimos o acesso para o módulo 2. Ah, o porquê do apelido mascote? Mascote, esse apelido é... Todos me perguntam o porquê. Agora eu vou estar explicando o porquê o apelido mascote. Eu, quando era mais novo, com criança, o meu pai tinha um time amador de futebol e, como eu era o menor da equipe, ele sempre me chamava, você é o mascote do time. Aí, esse apelido pegou até hoje. Até ele, minha mãe, meus irmãos, todos me chamam de mascote. Por isso eu resolvi carregar esse nome para a minha carreira. Valeu, obrigadão.